Ah, gente, eu vou só caralho, sou eu mesmo, vamo lá Não, vamo fechar, vamo fechar Quem quiser que eu não aprende, eu não aprendi Só pra gente encerrar, gente Eu não consigo mais de minha noite Nunca mais sempre foi esperação Eu tô ligado, mexendo, eu não pensei Eu não vou, eu não tenho Eu me lembro da minha comunidade Sem eu amar na qualidade, me lembro Seu amor no meu mar, parecia o que eu tinha Eu não quero falar de amor Quero que eu não sou mesmo, sim Quero que eu não se confundi Quero que eu não sou mesmo, sim Quero que eu não sou mesmo, sim Quero que eu não sou um amor Pra contar com ele Eu não, eu, 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 eu... Eu não, eu, 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 eu... Eu não me desvindo pra que me vá Perigo, meu Deus, eu assim, oh, meu Eu vou ser dois estrangeiros Quanto me preocupar com alguém Mas a dor é um homem Eu não me despediria, Seu reino, Eu que estou, Eu só vou ficar uma para você A minha vida, eu posso a ABS, que custode planetas etc é claro que o destruction de emptiness vale tudo para manter a produção vale tudo para banal não incurIFINender vale tudo para recompensar vale tudo para banal eu não conviro um porniso vale tudo para pensar vale tudo para manter também vale tudo para immortar Tchau, tchau.